É minha rapaziada, muito boa tarde, né? Tô gravando esse vídeo 10 da manhã, mas esse vídeo só vai pro ar 7 da noite, então muito boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, curtindo todo esse momento de centenário, esse momento pra celebrar o atleticanismo, esse momento pra ser um pouco mais feliz Porque você simplesmente é torcedor do Clube Atlético Paranaense, você simplesmente é torcedor do maior time do futebol paranaense De um gigante do futebol sul-americano, do gigante do futebol brasileiro, um time de tantas conquistas, um time de tantos feitos relevantes Então assim, é pra bater no peito, sentir orgulho do furacão e ignorar absolutamente qualquer pessoa que esteja disposta a falar mal do Atlético Qualquer pessoa que esteja disposta a tentar diminuir nossas conquistas, diminuir nossos feitos E uma das armas, um dos gatilhos que essas pessoas tentam pra falar mal do Atlético, né? E é utilizando Petralha, que o Petralha é ditador, que o Petralha é dono do clube, que o Atlético é, assim, o clube do Petralha E eu tava pensando muito sobre isso porque eu acho que nesse momento de celebrar um centenário É impossível a gente não citar o Petralha, não falar sobre o Petralha E não só sobre a importância de construir tudo que ele construiu Acho que é inegável a gente afirmar que o Petralha é o principal personagem dessa mudança de patamar do Atlético Mas o que isso reflete no futebol brasileiro? Qual é o real tamanho do Petralha, do petralismo e como outros times também queriam ter um Petralha? Porque o Petralha não fundou o Atlético O Atlético, ele tem muita história pré-95, 96 ali, onde começa a revolução de vez O Atlético, ele era um time que tinha uma torcida relevante O Atlético já tinha chegado longe em campeonato brasileiro O Atlético, ele tinha um tamanho extremamente considerável dentro do futebol paranaense Assim, todo mundo sabe da fusão que aconteceu, mas enfim O Atlético paranaense, ele já tinha ali sua relevância Só que o que o Petralha fez? O Petralha, ele fez basicamente o que todos os clubes querem Que fundos de investimento, que empresários façam com eles hoje O que que o Bahia quer que o Grupo City faça com o Bahia? Encontre um potencial ali, desenvolva esse potencial E faça a equipe ser mais forte É basicamente isso Dá pra dizer que o Atlético foi a primeira safra do Brasil nesse sentido Chega um empresário Talvez não com o aporte financeiro que hoje os grandes fundos de investimento chegam Mas chega um empresário com um smart money, né? Que como falam lá no Shark Tank é basicamente essa experiência Esse know-how empresarial Ele entende um potencial ali muito grande E ele vai desenvolvendo ano a ano Entendendo que primeiro você investe em estrutura Consegue um método ali pra você descobrir o jogador A partir de análise de desempenho De olheiros e tudo mais E vai encontrando talentos onde mais ninguém vê E quando você vai acompanhando essa metodologia Vai dando certo, vai dando certo Um clube extremamente organizado Um clube extremamente É ciente dos seus limites Isso tudo a partir das decisões do Petralha Que óbvio Acho que é inegável dizer que o Petralha é um personagem Que ele tem vários pontos que a gente questiona Pontos de como lidar com a torcida Pontos de como lidar com o próprio clube Mas no final das contas O Petralha, ele não fundou o Atlético O Petralha entendeu um potencial que já existia ali O Petralha apostou no clube Atlético Paraná Ah, mas Thiago, o Petralha era rico Ele não precisava fazer essa aposta Deu mais dor de cabeça do que qualquer coisa pra ele Pode até ter sido, velho Mas o Petralha, ele conseguiu uma missão pra vida dele Eu acho que nesse momento Onde o Petralha vive altos e baixos de saúde Uma idade já mais avançada Fica muito claro que o próprio Petralha Ele não consegue desgarrar o osso ali Porque sabe que o Atlético Foi a grande missão da vida dele O grande projeto da vida dele E hoje ele olha pra tudo que ele conseguiu construir No estádio de Copa do Mundo Mas antes a primeira arena do futebol brasileiro Conseguiu o primeiro projeto ali De name rights do futebol brasileiro É importante deixar isso claro E óbvio O fortalecimento de uma equipe de futebol Que antes, repito Podia até ser uma equipe de bairro Mas deixou essa alcunha há muito tempo E cada vez se solidifica mais Rapaziada Se você for parar pra pensar que o Atlético Ele começa Todo o projeto ali de 95 pra 96 e 99 Já é campeão nacional Em 2001 já é campeão brasileiro Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso cara Em 2004 já briga novamente pelo brasileiro Em 2005 vice de libertadores O projeto Atlético ele acontece muito rápido O projeto Atlético ele acontece de maneira quase que instantânea Gente Ele vai falar que isso não é por causa do Petralha É óbvio que é por causa do Petralha Mas também você não vai falar que existia um potencial Gigantesco ali Não dá pra sair Porra De um clube de bairro Pra um clube que conquista Pra um clube que protagoniza Da noite pro dia sim Porque 3 anos 4 anos pra mim É da noite pro dia E você não tem um potencial absurdo ali Então assim O Petralha Ele foi a nossa primeira SAF Dá pra dizer isso com tranquilidade Foi quem mudou de patamar Foi quem abriu caminhos pro Atlético A chegada da próxima SAF Que a gente entende Que pode acontecer a qualquer momento Que é a chegada De um fundo de investimento Que é a chegada De empresários que realmente mudam o patamar ali do Atlético Eu acho que ela vai Novamente fazer o processo que a gente viu ali 95, 96 Acontecer de maneira significativa Que vão ser Uma nova Um novo cenário ser desbloqueado Podemos dizer assim Um novo cenário ser aberto pro Atlético Pro Atlético poder entrar em brigas Que antes ele não poderia Só que agora É um Atlético muito mais forte Antes Era um Atlético que Realmente precisava Dar esse salto Só que agora Já é um Atlético que tá Na parte de cima Do futebol brasileiro Então quando chega alguém Te oferecendo a mais Quando chega alguém Te oferecendo esse crescimento Você vai tá muito mais preparado Pra dar esse salto Você tem muito mais potencial Pra dar esse salto E o Petralha Ele Foi responsável pelo primeiro salto Podemos dizer assim Tô me sentindo professor de história Primeiro salto E cara Com certeza vai ser responsável pelo segundo salto Também Já que é um dos principais Envolvidos ali Em toda essa questão De De definição De qual vai ser o investidor Que vai apostar no Atlético Se vai ser um fundo árabe Se vai ser um fundo americano Mas no final das contas O Petralha Ele é um personagem Tão forte Que ele vai tá encabeçando Esses dois Esses dois momentos Tão relevantes Na história do clube Que eu acredito que Após a chegada Do segundo salto Da SAF A tendência é que O Atlético Se aproxime Aí sim De De tudo Que ele sempre sonhou Porque eu acho Que se no momento Que a gente tá A gente já é uma equipe Forte Que tá na primeira parte Do campeonato brasileiro Que disputa Libertadores constantemente Que briga por título De Sul-Americana Que vai longe Copa do Brasil Imagina se a gente Tivesse um aumento Das nossas receitas Um aumento Da nossa possibilidade De investimento E tivesse ali Pelo menos Umas duas Três peças Relevantes na equipe A tendência é que O Atlético brigasse De forma muito mais sólida A tendência é que O Atlético não ficasse De fora de Libertadores A tendência é que O Atlético não seria Facilmente eliminado Por nenhum time No futebol brasileiro Então assim A gente Presenciou a história A gente presencia A história De certa forma E eu acho Que a metodologia Petralha Tanto de Finanças Quanto esportiva Possibilitou O Atlético Dar esse salto O Atlético Espera o próximo salto Só que A impressão Que fica É Todo clube Do futebol Brasileiro Gostaria Gostaria de ter Um Petralha Você acha que O Vasco Não gostaria De ter um Petralha Agora como Está sendo gerido Pela 777 Até o próprio Cruzeiro Informação Que os bastidores Tem um certo Dono de clube Que pega telefone Para pedir conselho Para o Petralha Vocês sabem bem Do que eu estou falando Um certo Penta campeão mundial Então assim É A gente A gente tem um privilégio A gente tem um privilégio De contar com esse ser Que é um personagem Que eu confesso Que eu concordo Que seja um ser Completamente adverso Mas eu também sei Que é um personagem Muito relevante E muito expressivo Não só na história Do clube atleta Mas na história Do futebol Brasileiro Presidente Petralha Muito obrigado Por tudo